Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Link tá aqui em ambos, coexistem Um trabalho a dois passarão a empurrar e puxar No mundo humano hoje é onde os dois vivem A vida eterna decidirão abandonar Eu nasci tão fraca e tão doente Sem ter um futuro à frente Meu pai olhou pra lua e porém ele resolveu A lua me tocou, minha vida restaurou Ela me fez ser quem sou Tão azul é lua, azul tá o corpo Que na invencidão você me procura Por espírito da lua Tão azul é lua, azul tá o corpo Que na invencidão você me procura Por espírito da lua Sem a princesa devo cumprir meu dever Deu de me casar pra que meu trono possa ser No meio da guerra chega o avatar E com ele veio alguém que fez eu me apaixonar Por espírito é o sentimento Amor é o casamento Sei o que devo fazer Mas pra ele quero vender Durante a invasão Um ataque e vazão O espírito da lua morto Nas mãos de um homem mau Foi por isso que eu vivi Esse é o meu destino a cumprir Assim como eu nasci É como eu devo partir O espírito da lua Tão azul é lua, azul tá o corpo Que na invencidão você me procura O espírito da lua Tão azul é Lua, azul tá o corpo Que na invencidão você me procura O espírito da lua O espírito da lua A CIDADE NO BRASIL